Aqui atrás de mim vocês podem ver a estrutura do casco da plataforma P71 que pesa 11 mil toneladas E que agora todo desafio é evitar que ela não se transforme em sucata Aqui o estaleiro de Rio Grande chegou a ter no seu auge até 15 mil trabalhadores E hoje apenas 64 trabalham no momento É uma tristeza porque eu fui um dos para que participei da montagem de cada pecinha dessas aí Movimentando de um lado e com o outro e agora de uma hora para outra está sendo tudo derretido Cortado a 600 por 600 Fica aquela esperança de poder voltar e trazer de volta todos os amigos que a gente fez aqui Porque teve muita gente que trabalhou comigo Alguns estão trabalhando na concisão civil Outros estão trabalhando em mercado, postos de gasolina Estão se virando, estão se achando para o outro lado Porque está difícil o emprego Esse bloco deveria ter sido entregue no dia 15 de dezembro de 2016 Isso quem anotou foram os próprios funcionários Como forma de atingir essa meta No dia 9 de dezembro, uma sexta-feira, o pessoal foi embora Esperando retomar esse trabalho na segunda-feira, dia 12 Quando a gente anunciou então o final do contrato e a demissão de todos os trabalhadores Então esse bloco ficou aqui desde o dia 9 de dezembro de 2016 E ele ainda está no final da linha de produção Daqui ele sairia para a pintura já Então para a gente é bem emblemático como o final do contrato dos cascos Esse bloco que está aqui com essa data escrita por um funcionário Acho que é uma pena ver isso tudo se acabar do jeito que está